Boa tarde, presidente, os vereadores, o pessoal que está na galeria. Eu gostaria, primeiro eu vou mostrar a foto. Avenida Dr. Romeu Pedrilli, do Parque Meia Lua, ao lado da Sunny, no Parque Meia Lua. Vocês que estão assistindo em casa nesse momento, os vereadores também estão aqui assistindo. Vocês estão vendo que essa avenida é a que dá acesso no Parque Meia Lua. Ela tomou conta da rua inteira. Aqui lá. Por favor, outra foto, já está ao lado. Está vendo? Ali tem a Sunny. E aí toma conta da rua inteirinha, não pode passar bicicleta, nem pedestre, nada pode passar lá. Por favor, solta o vídeo para mim da Sunny. Quando a gente vai para outros países, eu nunca fui, porque de Minas Gerais eu vim para cá e nunca fui em país nenhum. A gente é até preso lá se fizer uma coisa errada. A China, que é a Sunny, vem para cá, para o estado de São Paulo, fizeram uma puta propaganda aqui, no Jacaraí, e disse que ia fazer aquela fábrica Sunny. Além de não fazer, a fábrica está parada, o tanto de água que existe na rua, tirando o acesso dos moradores do bairro e também deixando abandonada a fábrica. Quanto jovem que fez curso para entrar na Sunny. Quanto verador que fez propaganda política em cima, que ia sair a Sunny, que tinha que fazer estudo, que tinha que estudar, fazer até de mandari, para depois ter emprego na Sunny. Que emprego está tendo lá? Só se for para cortar a capinha. Porque lá não tem Sunny lá naquele lugar. Eu fico revoltado porque sou morador do Parque Minha Lua há mais de 38 anos lá. E enganou o povo do bairro. Tem vereador que nas reuniões falava da Sunny e falava, olha gente, estuda mesmo, faz curso para vocês entrarem na Sunny. Entrar para fazer o que lá? Para tirar a água da Sunny ou para cortar a capinha naquele lugar lá? Isso é o curso que fizeram? Olha para você ver o tanto de água que tem e a Sunny está parada. E ninguém toma providência, ninguém fala nada. E sempre daquele jeito lá. E cadê o jovem que na feira pergunta, ô vereador, cadê o nosso desemprego? Eu falo, graças a Deus, eu não prometi nada em Rinões. Eu não fui vereador de prometer nada. Agora tem vereador que prometeu, foi eleito com aquilo, e deveria chegar no prefeito ou chamar o pessoal da Sunny aqui para explicar o resultado que foi feito lá no Parque Minha Lua, abandonado a Sunny. Está vendo o tanto de mato que tem? Olha, você viu o tanto de mato que tem? Se a gente é uma autoridade do povo, a gente tem o direito de trazer aqui e mostrar o que está acontecendo ali. Fora a estrada que está cheia de água, que os moradores têm que vir pela pista riscando risco de vida por causa da Sunny que está parada. Então não há desmorador que está em casa, o jovem que está em casa, foram enganados. Trabalhador de Jacarei foram enganados com a tarde de Sunny. A Sunny já tinha que estar funcionando nos três galpões. Daqui a pouco chega naquela foto, olha lá, olha lá, três galpões que está lá. Está só na foto, mais nada. Olha o capinzá que está lá. Foi feito o curso para cortar capinho, o que foi? Foram enganados. Será que não foram enganados na cidade de Jacarei? Foram enganados. Olha o Matagal. Olha lá, ao lado da Sunny. Uma vergonha total do nosso município de Jacarei, esse problema que está acontecendo na Sunny. Agora eu quero mostrar aqui a rua, a rua de Guarani, a rua Guarani no bairro Igarapés. Olha para vocês, vocês têm condições do carro subir na rua Guarani. Aqui é uma foto daquela subida na entrada, na Dom Pedro. Por favor, outra foto. Está vendo? Eu fui lá ontem tirar foto com os moradores. Não tem condições, só tem pedra naquele local lá, não tem condições de carro subir. Rua Canimbé, bairro Igarapés, 18 de 2 de 2013. Dá para algum carro passar aqui? Dá para carro passar lá? Não dá para carro nenhum passar. Nem carroça dá para passar lá. Só a cavalo. Outra foto, por favor. Está vendo? Não tem manutenção na rua. Como é que pode subir um carro se não tem manutenção? Uma rua cheia de capim, naquele local lá. Boeiro sem tampa na rua. Lourenço Nogueira. Em frente do Camais. Cidade de Salvador. Jardim Paraíso. Vocês estão vendo? Porque lá foi mais de oito meses que está lá, os moradores falaram. A mesma foto ao lado. Está vendo? Como é que se cair uma criança lá? Ali já era, filho. Já era. Até achar a criança, já era. Fora um idoso que pode cair também, que pode perder a vida naquele local. Morador do Jardim Paraíso. Vazamento de água. Na rua. Expedicionário. Paulo Afonso. De Siqueira. Bairro Jardim Paraíso. Faz mais. Antes do carnaval, ela falou para mim. Não sei que data que é dia de carnaval. Olha, você vê. Antes do carnaval. O vazamento de água. A menina ficou junto comigo, que era a moradora daquele local. Por favor. Por favor. Olha o vazamento de água. E aí o SAI ainda colocou agora, essa semana aí. O SAI, que a gente tem que pagar. Mais a metade da água, metade de esgoto. O E-Mem. Do Jardim Paraíso. Vocês já viram isso aqui? Para-raio caído. E já entrou a aula, hein? É uma criança, é uma criança chegar lá. E pôr a mão nesse para-raio, do jeito que está querendo chover e trobejando. É morte na certa. Ao lado do para-raio. Olha para você e vê no fundo do E-Mem. Aquilo lá, pelo amor de Deus, é uma vergonha total. Tem que ter limpo primeiro para as crianças terem estudado. Essa aqui é a frente do E-Mem. Está de paraíso. Ali era o fundo. E aqui é a frente, estão vendo? Olha o matagal que está de frente da escola. E as crianças já estão estudando lá, hein? Outra foto. O Educa Mais. Fica encostado com o Jardim Paraíso. Olha o Educa Mais. Como é que está sujo aqui o Educa Mais. Não sei se vai jogar bola dentro do Educa Mais. Para fora tem que ter cuidado para entrar. Buraco na rua do Jardim Paraíso. Olha o buraco. Moradores estão mostrando com o dedo lá, está vendo? Olha o buraco. Agora, a foto ficou bem perto. Você vê a altura daquele buraco. Na mesma rua. Olha lá. Se cair uma criança ali, adeus. Já era porque é uma canalização da rua. Da rua que desce a galeria. Ali já era. Até eu caí, dizia que estou gordo, o vaso dentro e vou embora. Já era. Pareço lá morto lá embaixo. Vivo não vou aparecer. Campo da Lagoa Azul. Olha para ver. Isso aqui é campo. É campo isso aqui? Não é campo, gente. Campo está aberto, não tem cerca, não tem nada. E cheio de mato. E olha a quadra da Lagoa Azul. E lá não tem área de lazer, né? Olha lá para você ver o matagal que está. Os cavalos ficam lá. Tem criação que fica lá. E cheio de carrapato lá. A gente tem que chegar e sair correndo ao que tirar foto. Se não, carrapato. Desgraça, se você já era a sua vida também. É. Vazamento de água na rua. Taquiota. É na feira essa aqui, ó. Rua Taquiota. No Parque Melu nós temos um subprefeito, dois vereadores e outro subprefeito. Tem dois subprefeitos lá no Parque Melu. O que eu faria? Já foi subprefeito e voltou subprefeito. Tem dois subprefeitos e dois vereadores. Tem 15 dias que lá só quem enxerga sou eu. Não sei se eu uso até cego e ainda uso óculos. Olha lá, só eu que enxergo. Foi domingo, o ferante falou para mim. Vereador, vem que você vê. Aí não tirei a foto lá porque é dia domingo. Mas tirei segunda-feira essa foto. Está lá. E pertinho da prefeitura. Sem método da prefeitura. Só eu que enxerguei. Os outros não enxergam nada. Eu quero dizer a vocês. Quero dizer a vocês que eu estou trabalhando na cidade de Jacareí. Trabalho em povo mais humilde, mais carente. O que quiser. O que quiser. É ligar no meu celular. É 916449. 19. Terrenos baldio que anda o rato invadindo sua casa. Buraco na rua. Tudo quanto que coisa que está prejudicando vocês. Por favor. É só ligar para o vereador Valmir. A minha assessoria está aí para atender. Por que nada? A nada nós temos quatro funcionários. Tem um motorista. E três funcionários. Se nós não fizermos. É a parte que nós estamos fazendo hoje. Pelo amor de Deus. Pode pedir conta. Porque o vereador está aqui. É para trabalhar. Junto com a assessoria. E volto na hora da minha liderança. Se Deus quiser. Daqui a pouquinho. Obrigado a todos.